...amigos e ex-colegios... ...muito importantes para cada um de nós. Pus a minha camisola, hoje vamos falar do Liverpool-Benfica, de 2006, em março de 2006, ganhámos em Anfield, os oitavos de final da Liga de Anfield, tem a camisola desse mesmo ano, é sempre muito especial e acho que é engraçado... ...uma noção daquilo que era a camisola e vou fazer diariamente, vou ter uma camisola diferente, acho que é muito engraçado... ...e cá estou, espero que gostem acima de tudo, falar do jogo, falar das emoções e tudo aquilo que se passa, aquilo que sentimos nessa mesma altura. ...agora vou ver se consigo chamar aqui um grande amigo meu... ...deixa ver se ele aparece... ...ou se faz o convitezinho... ...mano, estou à tua espera... ...o pessoal também... ...não sei se ele vai conseguir, entretanto vou falar convosco... ...aquí está ele... Eu espero que gostem deste grande craque, craque mesmo, que me ajudou muito no Benfica... ...aí está, vai no cima... ...como é que estamos... ...está tudo em cima... ...tudo bem contigo... ...tudo ótimo meu amigo... ...que a gente em casa tem... ...esteja bem e com muita saúde, esquece de me dizer isso... ...peço desculpa... ...como é que estamos Marinho? ...bem essa camisola... ...está ótimo... ...eu trouxe para o pessoal ver, sabes... ...para ter um bocadinho de noção... ...acredito que muitos daqueles que nos estão a ver... ...que viram o jogo na altura... ...mas outros se calhar ainda eram muito novinhos para isso... ...e é sempre uma recordação... ...óptima não achas? Sem dúvida, sem dúvida... ...ainda há pouco tempo estava a organizar as camisolas... ...e essa é uma das que guardo com o vinho e recordação... ...de facto foi uma noite memorável para todos nós... ...nós enquanto profissionais e para o Benfica também... ...esse grande jogo em Liverpool... ...já tínhamos ganho em casa 1-0... ...com o golo do nosso Luizão... ...e depois lá acabamos de fazer dois golos... ...se bem que nos primeiros 20 minutos... ...enorme... ...sabes que eu do outro dia estava a ver o jogo... ...eu infelizmente não joguei titulado... ...sabes que esses jogos são aqueles jogos... ...que nós jogadores todos queremos jogar... ...eu só entrei aos 70 minutos... ...mas pronto... ...pelo menos tive a oportunidade de entrar... ...e ajudar a equipa... ...acima de tudo o importante é ajudar a equipa... ...naqueles que são os objetivos... ...que têm para a época e nos jogos... ...específicos de vencer... ...ou tentar vencer sempre... ...mas... ...e o teu grande golo... ...que grande golo... ...hã? Lembra-se? Lembra-se? Onde é que está esse golo dos teus melhores? Tu tens imensos... ...para mim é estar aqui a falar dos meus golos... ...é falar dois, três, quatro para ti... ...é falar imensos... Não... ...esse é sem dúvida o meu melhor golo... ...na minha carreira... ...eu acho que foi um golo de espécie... ...é? ...que jogámos muito bem... ...aliás... ...jogaste muitas vezes também... ...a lateral esquerda... ...e... ...muitas vezes davas-me também... ...aquele passo interior... ...para que depois eu pudesse fletir para dentro... ...e pudesse dar aquele corte na bola... ...mas naquele jogo foi perfeito... ...acho que... ...se bem se lembra... ...o jogo passou há pouco tempo também... ...mas não nos podemos esquecer... ...do movimento fantástico do Nuno Gomes... ...eu acho que... ...é verdade... ...eu ia te falar disso... ...eu ia te falar disso... ...quem joga... ...quem joga... ...quem joga nessa... ...sim... ...para além... ...as pessoas sabem... ...que o Nuno é nosso irmão... ...é nosso amigo... ...mas... ...mas para além disso... ...olhando para o lado profissional... ...e para o lado também... ...de jogador... ...o Nuno era fantástico... ...a jogar sem bola... ...a jogar com bola... ...era épico... ...era muito bom... ...mas sem bola também... ...fazia com que... ...com que nós tivéssemos... ...essa oportunidade... ...e aí conseguia arrastar os jogadores... ...para que tu pudesses decidir... ...esse movimento do Nuno... ...o Nuno dá-me a bola... ...se bem... ...te lembras... ...viste há pouco tempo o jogo... ...claro... ...o Nuno dá-me a bola... ...dá-me a bola do lado esquerdo... ...e... ...e... ...e acompanha a bola... ...acompanha o movimento... ...e passa nas minhas costas... ...obriga... ...a que... ...esses jogadores também duvidem... ...e nesse momento... ...eu consigo fletir para dentro... ...e depois... ...dou-lhe aquele copo... ...longe... ...do Reina... ...eu conhecia o Reina também... ...mas... ...eu acho que... ...fosse quem fosse o guarda-redes... ...aquela bola era indefensável... ...e... ...acabou por nos tirar também... ...aquele sufoco... ...que nós estávamos a sofrer... ...voltando um pouco atrás... ...lebras-te o que aconteceu... ...um dia antes... ...no... ...no treino... ...não... ...eu estou-me lá... ...e algumas coisas eu lembro... ...me outras não... ...então não te lembras... ...o Petit lesionou-se no meinho... ...não me recordo... ...o Petit lesionou-se... ...por isso é que ele não jogou... ...o Petit lesionou-se... ...exatamente... ...nós... ...nós começámos... ...aquele treino de adaptação... ...fizemos um meinho... ...que o Kuman também gostava de participar... ...e o Petit não meinho... ...lesionou-se... ...o Simão... ...o problema é que... ...só para dizer... ...quem nos está a ver... ...que aqueles meinhos... ...eram rasgadinhos... ...não é? Nunca ninguém queria... ...queria ficar no meio... ...porque senão ficava lá... ...muito tempo... ...aquele era... ...aquele era rasgadinho... ...e o Kuman jogava connosco... ...tinha uma qualidade fantástica... ...e o Petit... ...por ser rasgadinho... ...rasgou-se... ...não é? ...rasgou-se mesmo... E depois... Olha uma coisa que eu te vou perguntar... ...o Beto acabou por... ...o Beto... ...o Beto... ...o Beto acaba por ser essencial... ...quando tenta chutar a baliza... ...engana-se... ...e faz o cruzamento... ...para o Mikoli... ...nós é que cruzamos com ele para isso... ...e o Mikoli faz o segundo gol... ...pá... ...mas ele esteve muito bem... ...olha... ...diz-me uma coisa Simão... ...em termos de... ...de confiança... ...e da maneira que... ...que encaramos o jogo... ...no caso a ti próprio... ...com uma vantagem do 1-0... ...a primeira mão... ...o que é que tu achaste que podia ser a segunda mão? Todos sabemos como é que é a Anfield... ...eu tive o... ...o prazer e o privilégio de jogar lá na... ...na Premier League... ...o ambiente é fantástico... ...tem aquela... ...aquela canção deles próprios que... ...que tanto gostam no início e no final dos jogos... ...mas a atmosfera durante o jogo... ...não é assim aquela coisa... ...e acho que isso também nos ajudou... ...durante o jogo... ...a sofrer... ...como soframos imenso... ...e depois a conseguir em momentos importantes do... ...do jogo fazer os golos e... ...e ganhar o jogo... Sim, sem dúvida... ...quem conhece o futebol inglês sabe que... ...que eles entram praticamente... ...para o seu lugar... ...faltando dois minutos para o jogo... ...portanto durante o aquecimento... ...não vezes o estádio cheio... ...e de facto foi isso que aconteceu... ...nós no aquecimento aquecemos tranquilamente... ...sem sentir aquela pressão... ...sem ouvir aquele... ...barulho que é normal... ...nos estádios ingleses... ...e permitiu-nos também... ...fazer um aquecimento... ...com aquela concentração... ...e poder comunicar entre nós... ...mas sim... ...aqueles 20 minutos iniciais... ...foram realmente de sufoco... ...aquilo que nós não sentimos no aquecimento... ...sentimos quando a bola começou a rolar... ...com eles com imensos cruzamentos... ...o Peter Crouch ainda mandou uma bola... ...oposta acho eu... ...oposta foi... ...depois de um canto... ...e acho que nós conseguimos realmente... ...sair desse sufoco... ...quando numa bola de contra-ataque... ...o Giovani também tem um remato à trave... ...exatamente... ...e depois aí já começámos a jogar... ...no meio campo deles... ...e a partir daí também... ...depois do meu golo então... ...foi mais fácil de jogar... ...é claro que é sempre difícil de jogar contra o Liverpool... ...se olharmos para o 11 inicial... ...do Liverpool... ...era assustador... ...mas nós realmente... ...no campeonato português... ...nós estávamos a fazer uma... ...uma época... ...tão boa... ...mas a nível internacional... ...de competições europeias... ...estávamos realmente muito bem... ...mas tu não acreditas que... ...naquela nossa fase... ...o Benfica ainda estava... ...ainda estava um pouco em desenvolvimento... ...nós já estávamos no... ...tínhamos sempre campeões... ...e estávamos numa perspectiva... ...daquilo que poderia ser o Benfica... ...o a preparar o Benfica... ...a longo prazo... ...e ao nível que... ...que está hoje em dia... ...nós tínhamos consciência disso... ...que não era fácil... ...naquela altura não era fácil... ...as condições... ...já eram muito melhores... ...mas não eram ainda... ...ainda as perfeitas... ...e o que é que tu achas que... ...o Barcelona nos quatro de final... ...no qual fomos eliminados... ...mas no qual o Barcelona acabou por ser... ...campeão europeu? Bem, eu acho que... ...nos dois e mais... ...e mais os jogadores que pertenceram... ...aos plantéis... ...2002, 2003... ...2003, 2004... ...começou aí... ...em 2003, 2004... ...em que nós ganhámos... ...a Taça de Portugal... ...dedicando ao nosso amigo Feer... ...e que depois... ...em 2004, 2005... ...conseguimos ganhar o campeonato... ...e depois 2005, 2006... ...foi essa... ...essa fase... ...das competições europeias... ...em que... ...realmente conseguimos chegar... ...aos quartos de final... ...e fomos eliminados pelo Barcelona... ...tudo tem um crescimento... ...e nós... ...quando chegámos ao Benfica... ...o Benfica estava num momento... ...bastante complicado... ...não só... ...na parte... ...classificativa... ...mas também... ...construção do estádio... ...não tínhamos relevados... ...para treinar... ...para treinar, exato... ...andávamos em Odivelas... ...pós íamos para o estádio... ...nacional... ...pós íamos para a cidade... ...universitária... ...pós... ...passado uns tempos... ... aí... ...já nos concentramos... ...em Massamá... ...exato... ...e depois... ...a partir daí... ...começámos então... ...nessa nossa fase... ...de... ...mais... ...com mais condições... ...com melhores condições... ...ou... ...um sítio... ...próprio só para treinar... ...que foi em Massamá... ...e conseguimos... ... chegar à final da taça... ...em que fomos... ...ganhámos ao Porto... ...o Porto que ganhou a Liga dos Campeões... ...contra o Mónaco... ...pós... ...2004... ...2005... ...já estávamos... ...em nossa casa... ...já estávamos num estádio... ...a luz novo... ...em que realmente... ...as condições... ...totalmente diferentes... ...completamente diferentes... ...não é? ...sem dúvida... ...sém dúvida... ...e olhando para... ...para o historial do Benfica... ...e de todas as equipas... ...também... ...especialmente das grandes equipas... ...é preciso ter condições... ...para que os jogadores possam treinar... ...em um centro de estádio... ...é fundamental... ...e o Benfica depois... ...depois do estádio... ...construiu o Seixal... ...e então aí... ...foi sem dúvida... ...o melhor... ...o melhor de tudo... ...o que... ...um grande clube como o Benfica... ...poderam... ...não só... ...os títulos... ...mas também... ...criar condições... ...para que a formação... ...e os profissionais... ...que representavam... ...o Benfica... ...pudessem trabalhar... ...de uma forma... ...fantástica... ...com um nível... ...muito bom... ...de todas as pessoas... ...que trabalhavam e profissionavam... ...para que nós pudéssemos chegar... ...o... ...a... ...a o nosso melhor nível... ...mas de facto... ...esses três anos... ...não esquecendo também... ...2006... ...2007... ...com o Fernando Santos... ...em que... ...em que... ...em que chegámos também... ...a... ...a... ...aos quartos final da Liga Europa... ...e de facto... ...tenhamos... ...planteios muito bons... ...mas principalmente... ...2005... ...2006... ...2007... ...foram sem dúvida... ...três anos muito bons... ...olha... ...tou aqui... ...a falar com o nosso próximo convidado... ...a ver se ele... ...a ver se ele... ...a ver se ele consegue... ...pós entrar... ...mandar um abraço... ...mandar um abraço... ...a todos... ...olha... ...o Pedro Valido... ...grandes craques... ...o aproveitar aqui... ...para também... ...dar um pouco de atenção... ...a atenção às pessoas... ...olha... ...deixa-me te agradecer... ...um bocadinho também... ...de toda a gente que nos está a ver... ...porque... ...sabes que eu joguei... ...uma ou duas épocas... ...a lateral esquerda... ...e tu foste muito importante... ...na minha... ...na minha adaptação... ...sabes... ...porque tu ajudavas-me ali... ...eu no início... ...tive algumas dificuldades... ...para... ...me sentir bem... ...naquela posição... ...e tu davas-me uma ajuda... ...fantástica... ...em termos defensivos... ...tu depois... ...em termos ofensivos... ...á às vezes ainda... ...ainda gritavas um bocadinho comigo... ...a dizer... ...vai, vai, vai, vai... ...mas eu... ...não, não, não, não... ...vai tu... ...tu é que tens de pegar na bolinha... ...tu é que tens de resolver... ...eu tenho é que não deixá-los passar... ...acima de tudo isso... Não, mas isso é curioso... ...porque tem uma história também... ...com o Filipe Luís... ...que é um grande lateral esquerdo... ...de facto... ...eu ajudava-te defensivamente... ...e muitas vezes... ...o quando te chamava... ...era para tu... ...os desequilíbrios... ...ou muitas vezes... ...o dois contra um... ...eu e tu contra o lateral direito... ...ou então muitas vezes... ...para o lateral... ...o lateral contrário... ...ter dúvidas... ...e no Atlético... ...eu tinha esse problema... ...era ao contrário... ...eu tinha que dizer ao Filipe Luís... ...para não subir... ...que ele subia sempre... ...subia sempre... ...e eu dizia... ...Filipe... ...deixa-me fazer um contra um uma vez... ...deixa-me ir para cima... ...de outra vez uma vez... ...e de facto... ...são sempre histórias engraçadas... ...o futebol... ...que nós... ...guardámos... ...com muito carinho... ...muita saudade... ...o tempo passa a voar... ...se houver jovens... ...que nos estiverem a ouvir... ...é verdade... ...que aproveitem ao máximo... ...ficam as amizades... ...ficam as amizades... ...o carinho... ...porque... ...quer sejamos colegas de equipa... ...quer sejamos adversários... ...seja que equipa for... ...nós temos sempre... ...muito respeito... ...uns pelos outros... ...isso... ...isso... ...significa muito... ...que nós sabemos aquilo que... ...que trabalhámos... ...e aquilo que lutámos... ...para conseguir... ...os nossos objetivos... ...e depois... ...os objetivos... ...da equipa... ...que... ...que estamos... ...no é? Sem dúvida... ...sem dúvida... ...e nós... ...há pouco tempo... ...tivemos na Rússia... ...com... ...com ex-companheiros... ...que são amigos... ...de todos os clubes portugueses... ... portanto... ...eu acho que a rivalidade... ...só existe... ...dentro do campo... ...e o respeito... ...vai continuar... ...a existir... ...para sempre... ...ok mano... ...simão... ...muito obrigado... ...a vontade... ...conceito... ...o convívio... ...que has falado... ...deste... ...deste... ...só específico... ...aonde é que ele está... ...já entrou... ...vou lá... ...falar com ele... ...vai lá mano... ...um grande abraço para ti... ...um grande abraço para ti... ...sempo um prazer... ...tchau tchau mano... ...tchau tchau... ...tchau... ...e agora... ...obrigado ao Simão... ...por ter estado comigo... ...é sempre um prazer... ...falar com ele... ...é daqueles amigos... ...e ex-colegas... ...que ficam para sempre... ...mesmo de outras equipas... ...ficam para sempre... ...o respeito é... ...é muito grande... ...porque nós todos sabemos... ...aquilo que... ...támos que lutar... ...e trabalhar para... ...para chegarmos onde... ...onde... ...cada um de nós conseguiu... ...agora se convida aqui... ...a outro... ...grande craque... ...e obrigado a todos vocês... ...que estão por aí... ...peço desculpa... ...isto mudou agora... ...não estou a conseguir... ...que entre aí... ...o que... ...consegui que... ...o meu próximo convidado... ...que consigo entrar... ...só para recordarmos... ...ah... ...ah... ...e... ...e... ...falarmos um bocadinho... ...daquilo que cada um de nós sentiu... ...daquilo que cada um de nós... ...ah... ...ah... ...viu o jogo... ...ah... ...o que é que aconteceu durante o jogo... ...ah... ...ah... ...fabrício... ...vamos... ...xau... ...mícoli... ...esta é a grande surpresa que eu tenho para vocês... ...o Simão foi uma grande surpresa... ...diariamente vou ter... ...convidados e as colegas... ...como já vos tinha dito... ...falar especificamente... ...de... ...de alguns jogos... ...ah... ...ah... ...é sempre um prazer recordar-nos... ...ah... ...ah... ...como o Simão dizia... ...ah pouco... ...foram... ...foram tempos difíceis... ...mas que... ...foram necessários para... ...para aquilo que... ...que o clube tem vindo a... ...a fazer e a... ...a construir... ...ah... ...não só em termos de... ...de infraestruturas... ...ah... ...mas também em termos de... ...de conquistas de... ...de títulos... ...e aquilo que significa para... ...para os adeptos... ...acima de tudo também... ...é sempre muito importante... ...este... ...este amor que... ...ah... ...todos temos pelo... ...pelo Benfica e aquilo que... ... e aquilo que... ...que... ...queremos que... ...que o Benfica vença... ...em todas as provas que... ...que entra... ...acima de tudo... ...peço-vos desculpa... ...estou aqui... ...estou aqui um bocadinho... ...a... ...a espera... ...a ver se... ...a ver se o meu... ...próximo convidado... ...um grande craque... ...vocês já sabem... ...quem é que vai ser... ...Fabrizio... ...Micoli... ...ah... ...vou falar com ele... ...um bocadinho... ...em português... ...e italiano... ...para ele... ...para ele entender... ...e para ele também... ...vos... ...vos... ...vos falar um bocadinho... ...daquilo que foi... ...daquilo que ele achou... ...que... ...que foi o jogo... ...e aquilo que ele... ...que ele sentiu... ...também fez um grande golo... ...como eu falava há pouco... ...com... ...com o Simão... ...foi... ...um... ...contra-ataque nosso... ...já perto do final do jogo... ...e... 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 ...o Beto a tentar... ...a tentar... ...acabou por cruzar a bola... ...e... ...e... ...acabou por conseguir fazer... ...um... ...um grande... ...grande golo... ...que... ...a aguentar... ...peço desculpa por isso... ...o Simão já tinha visto que... ...que ele queria entrar... ...ainda não conseguiu... ...ainda não está... ...se vocês tiverem algumas... ...questões... ...enquanto... ...enquanto o... ...enquanto o Mikkely não... ...enquanto o Mikkely não... ...enquanto o Mikkely não... ...não chega... ...não era muito grande... ...era grande em termos de qualidade... ...o Mikkely... ...que era... ...era um grande jogador... ...então há pouco tempo vi aquela finta... ...que ele fez contra o... ...o Beira Mar... ...no estado da luz... ...fabulosa... ...aquela finta... ...que ele deixou... ...o defesa completamente... ...sem... ...sem reação... ...era sempre difícil de marcar... ...por acaso... ...tenho uma coisa... ...engraçada para vos dizer... ...em relação ao Mikkely... ...porque... ...a minha segunda... ...internacionalização... ...pela seleção... ...jogámos contra a seleção italiana... ...e o Mikkely foi... ...o jogador que eu marquei... ...naquela altura... ...e foi muito complicado... ...na altura foi pedido... ...para o marcar... ...em cima... ...para não lhe dar nenhum espaço... ...e para... ...para ter muita... ...muita atenção com ele... ...ele era muito bom tecnicamente... ...e podia resolver a qualquer altura... ...e eu... ...e então eu... ...uma maneira para... ...para... ...colocar... ...respeito nele... ...foi... ...ter-lhe dado uma grande... ...porrada logo aos... ...os 5 ou 10 minutos... ...os 5 ou 10 minutos... ...e acabei por... ...por ter logo o... ...o cartão amarelo... ...eu sei... ...eu estou a tentar aqui... ...mas não me está a aparecer... ...do Mikkely... ...aproveito para... ...publicar isso também... ...e marcar... ...desculpem lá... ...está a minha primeira vez... ...aquí... ...no Insta... ...ainda estou... ...a aprender... ...um bocadinho... ...convosco... ...mas eu apresentar aqui... ...convosco... ...sempre... ...e eu não consigo... ...encontrar o Mikkel... ...vocês acreditam nisso... ...estou aqui a tentar... ...para lá... ...peço desculpa... ...vocês entendem... ...que isto não é fácil... ...quero dizer... ...é até fácil... ...mas por onde... ...a minha filhoteca... ...ontem... ...esteve-me ajudado... ...a ver como é que isto funcionava... ...vocês sabem que os miúdos... ...percebem mais do que isto... ...do que nós... ...não é? ...mas foi uma... ...foi uma grande época... ...que o... ...na altura com o Ronald Koeman... ...ele era um grande treinador... ...não é? ...e ele já é um... ...um grande jogador... ...não... ...por acaso ainda não provei... ...o vinho do Mikkel... ...estou aqui com algumas dificuldades em... ...em conseguir que... ...que ele apareça... ...peço desculpa por isso... ...malta... ...Mikkel e se me tivesse a ouvir... ...faz-me o convite novamente... ...que eu peço para tu entrares... ...eu sei mas eu não consigo... ...que eu... ...peço desculpa... ...tou aqui a tocar em tudo... ...eu não consigo... ...eu não consigo trazer aquele... ...cracalhão... ...do Mikkel e pá... ...como eu vos disse há pouco... ...diariamente... ...vou... ...vou trazer aqui... ...as colegas... ...e meus convidados... ...neste Insta Live... ...e... ...e falar sobre alguns jogos... ...filho ajuda-me aqui... ...por favor... ...preciso de... ...não não... ...isso não... ...agora tem aqui a minha filhota... ...a ajudar-me... ... ...não está lá... ...põe não... ...não... ... ... ...desculpa... ... ...a todos... ...eu sei... ...estas coisas acontecem... ...no início não... ...não comecei a horas... ...por causa do... ...por causa da internet... ...que não estava... ...não estava fácil... ...e agora estou a ter dificuldades... ...em... ...em aparecer aqui... ...o Mikkel... ...para conseguir falar com ele... ...e para que vocês o possam ver... ...a ver se o Mikkel... ...e consegue sair... ...entrar novamente... ...para que eu consiga ver... ...o contacto dele... ...ao meu lado... ...vocês não estão a ver... ...mas tenho a minha filhota... ...a tentar... ...a tentar carregar aqui... ...nos botões... ...para que apareçam... ...os que querem... ...os que querem entrar... ...e falar... ...eu não consigo convidar... ...não sei... ...absolutamente... ...porquê... ...peço-vos imensa desculpa... ...por isso... ...não sei... ...o que é que se passa... ...com isto... ...Mikkel... ...se me tivés a ouvir... ...eu até lhe vou mandar... ...uma mensagem... ...vocês... ...mas aquele jogo... ...foi muito importante... ...para todos nós... ...já tínhamos conseguido... ...vencer... ...no estado da Luz... ...o gol do... ...do Luizão... ...e... ...depois aquele jogo... ...em Anfield... ...e depois acabámos por fazer... ...por fazer o... ...o... ...eu peço desculpa... ...com estas interrupções... ...mas... ...mas eu não consigo... ...vou esperar que o Mikkel... ...me consiga... ...consiga entrar... ...para eu... ...para eu conseguir acender... ...que eu carrego... ...nos botões... ...e não... ...e não... ...está... ...funcionar... ...peço imensa desculpa... ...por isso a todos... ...Mikkel... ...e se me tivés a ouvir... ...ah... ...não podemos ser bons em tudo... ...não é... ...e isto às vezes... ...as coisas não correm... ...como nós entendemos... ...o como queremos... ...acima de tudo... ...e às vezes... ...os botões... ...também não funcionam... ...do... ...dos iPads... ...entendem? ...se é que é... ...mas pronto... ...olha... ...peço imensa desculpa... ...queria trazer... ...queria trazer o Mikkel... ...ah... ...não sei se... ...se vou conseguir... ...Mikkel... ...se estivés a ver... ...comenta... ...pois... ...ele deve... ...ele deve estar a fazer... ...ele está live... ...e ele se calhar... ...não está a fazer... ...pois ele está em direto... ...na conta de ela... ...ele tem que entrar aqui... ...pois se calhar... ...o erro é esse mesmo... ...se calhar... ...esse... ...esse é... ...esse o erro mesmo... ... ...más... ...eu sei... ...eu estou a tentar que ele... ...que ele entrou no do Benfica... ...sí... ...eu estou à espera... ...deixe-me ver... ...sí... ...não... ...não há problema... ...vamos a isso... Não, infelizmente, depois desta vitória contra o Liverpool, acabamos por jogar os quartos de final contra o Barcelona, um grande jogo também que nós tivemos, tivemos um grande jogo. No Estado da Luz, empatámos 0-0 e depois fomos eliminados por uma grande equipa, uma equipa que acabou por ser campeã europeia esse ano. Mas fico à memória daquele jogo em Anfield, que era isso que eu queria vos falar hoje. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Não está a dar isto, não. Por algum motivo, não está a dar. Eu peço imensa desculpa por isso. Vou-me despedir de vocês. Peço imensa desculpa. Eu, se calhar, vou tentar novamente... Eu, se calhar, vou tentar novamente... Eu, se calhar, vou tentar novamente... Eu, se calhar, vou tentar novamente...